Mais um devaneio sobre os princípios de uma masculinidade bíblica. E hoje a gente vai falar sobre as funções domésticas. Então há a discussão teológica se os dias da criação foram dias, foram anos, foram eras. Mas se a gente encarar a criação de maneira cronológica, Deus disse, faliei um ajudador a que lhe corresponda. Ou seja, quando Deus criou Eva, Adão já existia para si mesmo e para o plano de Deus para a sua vida. Ou seja, a mulher não foi criada para fazer, a mulher foi criada para auxiliar o que já estava sendo feito. E um dos mitos sociais que a gente precisa quebrar como homens bíblicos, tá? É de que função doméstica é função feminina. Não, gente. Função doméstica é função familiar, tá? Quando você lava uma louça, você não está ajudando sua esposa. Quando você cuida dos seus filhos, você não está ajudando sua esposa. Sabe por quê? A casa também é tua, a louça também é tua, os filhos também são teus. E isso é papel patriarcal, tá? Não é para homem de estômago forte. Aqui não tem gente desconstruída, aqui não tem gente vitimista. Pelo contrário, aqui tem gente conservadora, tá? Que crê na masculinidade bíblica e na herança saudável, patriarcal, que as escrituras, que os grandes exemplos e o próprio Cristo nos ensinou. Então, se tu quer ser um homem de verdade, vamos discutir e vamos abaixar um pouco o nosso orgulho. Função doméstica não é feminina. Deus não quer que a mulher seja uma feminista radical extremista, mas também Deus não quer que a mulher seja uma amélia, propriedade doméstica de ninguém. É só ler Provérbios capítulo 31 com honestidade. Aquela mulher de Provérbios 31 não é a mulher domesticada, do rosa, da mesa, do sim senhor, não senhor. Pelo contrário, ler lá, tá? E é o que eu sempre digo, somente homens fortes convivem com mulheres fortes. Homens fracos adoram a amélia, porque homens fracos adoram o controle. Adoram controlar. Mas nós somos homens bíblicos e exercemos masculinidade bíblica, saudável, patriarcal, não de maneira pejorativa, mas de maneira adjetiva. O nosso exemplo é Jesus. E Jesus Cristo disse, o maior entre vocês é aquele que serve. Então, o homem viril também é um homem doméstico que participa. Sim, ele é o provedor do seu lar, como eu tratei no vídeo anterior. Financeiro, espiritual, emocional, sexual para sua esposa. Mas participar do lar não afeta a nossa hombridade. Pelo contrário, a exalta, é digno. É uma lição maravilhosa para os filhos aprenderem. E eu sempre brinco com os homens aqui. Olha, cuidar do lar, participar do lar, também afrodisíaco. Que mulher não se apaixonaria por um homem disponível, junto com ela, cuidar, conduzir o lar e criar os filhos num ambiente saudável, que é um ambiente complementar, onde o homem não é superior à mulher e nem a mulher é inferior ao homem. Os dois formam um time, um bloco espiritual, abençoador e próspero. Mas como eu estou dizendo, só homens de verdade conseguem lavar a louça sem a narrativa de que está ajudando a esposa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.